Fala galera, do Buro, tô indo viajar daqui a pouco, sentido Pernambuco, 3 horas de voo, vou pegar o avião daqui a pouquinho, a gente tava organizando pra... a gente tava na dúvida de faz ou não faz a vaquinha, acabamos decidindo pra não fazer vaquinha, muitos comentários aí, a galera julga só o que vê, e acaba... eu não quero sair prejudicado, nunca pedi dinheiro pra vocês, não é agora que eu vou pedir, né, eu vou arcar com todas as despesas aí que tem pra trazer, vou jogar real pra vocês, tamo trazendo o irmão dos Is, tamo trazendo o Chess Bra, saiu do meu bolso a passagem, parcelei lá, parceleou nada, passou em uma vez, e eu tô entupido, né mano, tô gastando com casa maromba, tô gastando com isso e aquilo, e tô pra iniciar o meu primeiro negócio aí também, né, então eu achei mais sensato não fazer a vaquinha, porque se eu faço a vaquinha agora, aí eu lanço esse negócio que eu quero lançar, a galera vai falar, pô, o cara ganhou dinheiro da vaquinha pra alavancar o negócio dele, sendo que tudo o que eu faço, eu falo, ó, se eu peguei 100 coqueteleiros da empresa, empresa, essas 5 coqueteleiros não é pra venda, é pros meus seguidores, é pros espectadores do canal, então tudo que eu pego pra ação será feito em ação, nada que eu pego pra ação será vendido pra uso próprio, e todas as empresas que eu fecho atualmente eu tenho essa porcentagem pra eu distribuir pra vocês, seja a dose de whey, seja a coqueteleira, seja isso, seja aquilo, a casa maromba tem o intuito de ajudar todas as pessoas, mano, vocês não vêem o coração das pessoas, vocês estão vendo shape, competição, que pra mim, porra, mano, eu convivo nesse meio, a ideia é ajudar essa galera, mas quanto mais eu conheço essa galera, mais eu ajudo a galera, mais a galera fala mal de mim pelas costas, vaza áudio do Toguro, quer fuder o Toguro, porque eles acham que colando com o Toguro, eles vão conseguir a mídia, o patrocínio, às vezes não é assim, mano, porque eles não têm carisma, e existe uma regra na internet, não é eu, Toguro, que manda, não é a empresa que manda, são vocês, mano, o cara pode sair no canal do Whindersson Nunes, o cara pode sair no canal do Edu Kof, o cara pode sair no canal do Felipe Franco, o cara pode sair no canal dos caras mais pica do mundo, se o cara não tiver carisma, não vai pra frente, velho, não vai, mano, a parte de gente que cola comigo é um ou outro que vai, mano, o Fabrizis, pai, entendeu? A galera curtiu o cara, velho, não é eu que estou empurrando o cara, não é a empresa que empurrou o cara, são vocês, mano, vocês gostam do cara, o Tadalafelas, velho, já pra amor, são vocês que gostam das pessoas, velho, não sou eu, você pode sair no Renato dos Renato Garcia, o Aquila chegou pra mim e falou, Toguro, eu aprendi depois de anos e anos de canal que não adianta colar com os caras, eu tenho que fazer o meu trabalho, correto, pai? É, correto, aprendi na marra, aprendi na vida, né? Aprendi com a vida, isso aí que o Toguro falou é muito verdade, que às vezes as pessoas acham que colando, que eles vão estourar e tudo, mas se você não criar valor pra sua audiência, se você não criar um valor pro seu conteúdo, nada vai acontecer, você pode aparecer no canal. E é isso que gera o hate pro Toguro, né? Os próprios colegas colam comigo e acham, vou colar com o Toguro, vou explodir. E às vezes eles não têm esse retorno, pelo fato que a galera não aprova, aí sai falando mal de mim, né? A maioria, eu comecei a entender isso há pouco tempo, né? Mas não estamos aqui pra falar disso, estamos aqui pra falar, não vai rolar vaquinha, eu tô aqui pra pedir uma ajuda pra vocês, eu vou reforçar, você que tem um apartamento, na rede de região da Zona Leste, tá amobiliado, e dá pra, sei lá, alugar pra nós aí pra um valor mais barato, ou emprestar, ou colar com a gente, sei lá, você mora sozinho, tem um apartamento de, sei lá, se você que mora em Arujá, tem uma casa pra alugar barata aí, você que é... como que é, pai? Quem aluga a casa? É... Locatário. Hã? O que é a casa é o Locatário. Locatário, não, o cara é... Corretor de imóveis. Corretor de imóveis aí, quer fazer a parceria com a casa, tô pedindo, pai, não divulga você, falou, quem quer região, então moramos na Zona Leste, moramos perto da Hospi Leste, você que é da região, tudo isso pra trazer o Chest Bra, estamos mobilizando todo o que a gente tem aqui de cabeça, olha o tanto de cabeça pensando aqui pra chegar na solução, e trazer o Chest Bra, porque eu acho que, mano, meu canal não é... Tipo assim, às vezes eu tô ajudando a galera, pô, que retorno... Cara, é foda, né, velho? Tem que explicar aí que senão... Olha, cara, é aquela coisa, né, galera? Tipo assim, eu fico vendo, o que o Toguru tá fazendo, velho, é... é algo que ninguém fez, entendeu? Ele tá batendo a mão no peito e falando, nós vamos trazer esse cara, nós vamos pegar esse cara lá da gringa e nós vamos trazer esse cara. Você acha que o Chest Bra tinha interesse de colar? O cara tá lá na Austrália, good vibes, tá lá com... Tranquilo. E ele também não tá nessa vibe de ziz, ziz, né? Ele tá lá fazendo a parada dele, né? Ele tá fazendo a parada dele. Eu tô querendo realmente trazer a galera que curte o trabalho dele pra trazer um conteúdo, mano, foda pra vocês. Meu canal é isso, conteúdo, entretenimento, informação e motivação, é isso, mano. O que eu recebo de e-mail, o que eu recebo de mensagem, pessoas obesas, falando que esse moleque motiva ele, chega até a arrepiar, velho. O que eu recebo de mensagem, de moleque, falando, mano, eu não tenho nada, eu não tenho nada, tô tentando, tô treinando, por causa dos ziz do sul. O que eu recebo de mensagem, falando do Ceará, pô, Toguro, eu sou nordestino, mano. Onde eu vou ter, mano? Onde eu vou ser? Qual a oportunidade que o moleque tem, velho? Quem é você pra julgar a oportunidade desses três meninos aqui, velho? Quem é, mano? Quem é? Os caras tão sonhador, velho. Que porra de atleta, velho? Os caras tão sonhando, tão vivendo. Fala lá, os caras não trabalham, mano. Os caras estudam, tão produzindo no canal, tão motivando a galera, é isso que eu quero, velho. Tô pedindo dinheiro dele. Nunca pedi, pedi dinheiro de alguém aqui, velho. Não, nunca. Não é intenção, brother. Mano, os moleque que entra aqui na casa, quem realmente olhar pra uma pessoa e falar, mano, você merece. Não é atleta, não é... Mano, reine coisas. É o mesmo, pai. Tendo a oportunidade aí de vivenciar um pouquinho do marketing, vivenciar um pouquinho, ó. Colamos lá na Santelgêna, aprender um pouquinho lá, né, pai? Sim, sim, sim. Claro. E a gente voltou todos os dias trabalhando, trabalhando e vamos buscando progresso pro canal. Antes de entrar pro canal, eu acreditava igual vocês. em poder ajudar, poder tá aí. Eu recebo muita mensagem no WhatsApp que às vezes eu nem respondo muito. O pessoal acha que a gente não quer responder porque... Mas a gente não consegue ajudar todo mundo. A gente tenta ajudar, mas a gente não consegue ajudar todo mundo. E a gente faz o possível, cara. Então, às vezes, pode ser você aqui na casa, mano. Você que tá julgando aí. Pô, a casa só tem vagabundo. Dói ouvir aqui. Não dói? Vocês não ficam chateados vendo essa porra aí, mano? É, tem isso, né, mano? É, a gente... Eu tento filtrar muito porque a galera não conhece, né, cara? Não vivencia. Não vivencia o nosso meio. Então, ver o teu guru ir lá no mercado comprando comida, o pessoal vai tudo vagabundo. Mas não é assim que funciona por fora dos bastidores. Não é, pai. Os moleques tão girando conteúdo aí, o canal tão girando. A EBTV aí e tal. Chegou com um ou outro E aí, né, pai? Mas tá bom. É o começo, velho. É o começo. O que esse moleque motiva de obesidade, velho? Você motiva alguém, né? Os ratazanas de bueira, talvez. Os medicos que agora estão sendo mais empreendedor. E deixa o pacarinho. Avaria o Zulicaneca em vez de pedir dinheiro com a mão. É, exatamente. Você tem algo pra falar da situação aí? Pra resumir? Pra resumir? Não, é isso. É a melhor decisão que o Toguro tomou porque, realmente, quando a pessoa olha de fora, ela não sabe todos os pontos que acontecem. e aí tem o julgamento. E, às vezes, um comentário vira 500 likes porque tem gente que não gosta do Toguro. Porque, realmente, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas aí, tipo, uma coisa pode virar N outras coisas que não tem nada a ver com o que era na realidade. Então, a decisão dele é a melhor que puder ajudar com essa questão da locação CD, ter algum contato. A gente não tá se negando a pagar qualquer coisa. A gente acerta. Se é positivo pra todo mundo, todo mundo tem que sair feliz. E tudo isso também porque eu tô... Pode falar, cara? Alguma coisa? Que a gente tá... Nosso primeiro empreendimento aí? Pode. De boa. Nosso logo menos aí vou anunciar pra vocês. Tô muito feliz. Ainda tá na negociação. Mas tamo aí indo pro nosso primeiro empreendimento. Não vou falar o que é. Acompanho o canal. Tô muito feliz. Posso falar uma coisa? Pode falar. Cara, quando eu tinha 15 anos eu vi os vídeos do Ziz. Do irmão dele. Quem nunca sonhou em dar um abraço no Chess Bra, cara? Pra sentir tudo que ele representa pelo Ziz. Chess Bra mudou a minha vida, a vida do Fabriziz e a vida de todo mundo. Do Águila aí? Do Águila. Olha o Águila, cara. Era um cara desmotivado. Eu era desmotivado pra caralho. O Fabriziz. A gente descobriu o Ziz e mudou a nossa vida. Mudou a tua também. Por isso que tu tá vendo esse vídeo. A sua vida mudou por causa do Ziz. Sua autoconfiança, seu bem-estar com a vida. tu não tá afim de dar um abraço no cara? Eu chego até a me arrepiar porque o Ziz, mano, mudou a minha vida. Toguro, Águila, Fabriziz. Perdeu mais de 40 quilos com a motivação do Ziz, mano. Então, cara, aproveita esse momento. Vai chegar a hora que tu vai poder dar um abraço no Chess Bra. Eu quero dar um abraço nele porque ele mudou a minha vida. Representa milhares de coisas boas. E isso, você também pode dar um abraço nele, cara. Então é isso aí. Vamos resumir. Chess Bra vai estar na Casa Maromba. Chess Bra vai estar com o Toguro. Vamos abogar essa porra aí de húria nos gruposzinhos. Eu vejo muita gente falando, vamos valorizar o atleta. O atleta valoriza você, irmão? O atleta valoriza você que tá assistindo? Eu convivo no bastidor, mano. O atleta tá se fudendo pra você. Alguns, né? Pra não falar mais e pra não generalizar. Galera, você pode estar aqui no meio da gente, mano. Nós vamos fazer encontro de maromba. O Áquila tá com os projetos também de levar um seguidor lá pra Austrália conhecer. Mano, olha a chance que os caras tá dando. Isso é só o começo, né? Só o começo, velho. Porra. O que eu vejo aí atleta, porra, e aí? convivo no meio dos caras, velho. É eu e eu mesmo, nós não, mano. Olha o que a gente fez aí. Chegamos até aqui pra... Chega uma hora que eu aguento e para de levar sapo esse vídeo e para de comentar, velho. Não vê. Se você não curte o trabalho, eu não vê, mano. Não vê os meninos aí, ó. Puta oportunidade dos moleque aí, pô. Todo mundo aí, Olha os tchola, velho. Muito. Pra editar a porra do vídeo, né, velho? Para de... Prestar atenção na conversa. Aí, você tem que aprender e botar um... Ih, Toguro. É, uma coisa importante que eu quero lembrar, galera, é que tipo assim, mano, eu desde quando conheci o... É, desde... De muito tempo, mano, desde grupo de Facebook, aí, Ziz, família Ziz, tudo. Eu sempre tive o objetivo de trazer essa questão dos Chats, dos Ziz pro Brasil, mano. E tipo, ninguém viu essa ideia, ninguém acreditou nessa ideia, E o Toguro é o cara que tipo, olhou e... Ele é o visionário, mano. Ele é o cara que viu o potencial nessa ideia, sabe? E às vezes a gente... Ah, atleta, não sei o que, mano, mas, pô, o tanto de vida que o Ziz impactou. Até o Jeff, imagina, coloca o Jeff, toma aí, não é nada. Pois é, mano. Do Chester pro Jeff é um degrau só, mano. Entendeu? Então assim, eu falo pro Toguro, isso é só o começo, galera. E a questão da vaquinha aí, mano, eu acho até melhor, Toguro, porque, mano, isso aí, mano, tipo assim, nós todos aqui vai ter muito a te agradecer, velho, pelo que você tá fazendo. Entendeu? Eu, mano, eu sou só mais um aqui, velho, mas se não fosse você, nada disso seria possível, velho, eu tenho certeza absoluta, todos os fãs do Ziz serão eternamente gratos pelo que você tá fazendo. É só o check canalizar pra realmente ter um encontro com o cara, né, velho, vamos pensar aí pra... É... bugar a Paulista, velho. Bugar a Paulista, mano, todos os ciclantes, mano, todos os ciclantes, todos os ciclantes, mano, chegou a hora, mano, chegou a hora. Enquanto de uma romba com o Ziz lá, no Fast Brawl, mano. Aí tem... Como? Meio que... Imagina o maior grito de fuar aqui de São Paulo, velho. Imagina, o maior grito de fuar aqui de São Paulo. É, mano, tem que fazer a parada com a bucada. Não só o fuar que eu levar tudo que eu tenho de estoque aí, tem coisa, par? Tem. Tô juntando pra vocês aí, tem mais de 5 mil doses, mano. É pra mim? Pra venderão, mano, pra vocês aí. Quem faz, brother? Não vejo. Só vejo neguinho competindo, viajando pra gringa. O cara se escolheu ser atleta, velho. Nós escolhemos ser gol, irmão. E nosso trabalho, eu respeito o trabalho dos caras. Os caras não respeitam o nosso trabalho. E a galera, o Akila tá ligado, a galera muito... Ah, quando é que o Chester vem pro Brasil? Quando é que o Chester vem pro Brasil? Mas quem é que teve a ideia de trazer o Chester? Quem é que teve essa... Propulsionou também. Quem é que teve essa ação de trazer o irmão do Ziz pro Brasil? Todo brasileiro que é isso, que é ligado ao fitness. Mas ninguém teve a ideia ou a atitude de trazer o cara. Toguro tá investido no bolso dele. E aí? É pro benefício dele? Benefício de todo mundo que é fã do cara, mano. Você vai ver atletazinho com o Vinny V de vice no peito e falando não, não conheço o legado, não sigo o legado, mano. Então assim, mano, é isso aí, essa é a realidade, mano. Tem muita gente que fala atleta aí e é igual o Toguro falou mesmo, mano. Mas o que a gente escolheu ser vlog e a gente escolheu motivar, mano. Essa é a nossa forma de motivar. O que eu recebi de mensagem no direct do Aquila, rapaz? Você não tem noção, não. Até arrepio, velho. Pra você ver o nome da tatuagem, hoje que eu cortei o cabelo lá na Matarazzo, o barbeiro lá, eu esqueci o nome dele. Ele tem a tatuagem do Ziza. Você não vê? tem, mano. Você acredita aí, cara? Então, cada um se motiva com o que é, né, galera? Eu me motivo com Silas Malafaia, cara, é bom, cara. Pastor. O irmão Malafaia, Silas Malafaia é da maior do cara. Volta na moto, bate o pastor nele, bateu, bateu, já era, né, assim. Vamos lá, por hora. Me motivou aquele cara, velho. E tipo assim, eu pego o que o cara me motiva, né? Se o cara é um pastor, se rouba, se prega. Eu peguei um vídeo do cara e falei, mano, o cara me motivou. O Ziz pode ter todos os defeitos, cara. O Toguro pode ser todos os defeitos, o Akila, o Fabriziz, todo mundo tem defeito. Eu não fico curando o defeito dos outros pra me motivar, Vejo o que a pessoa tem de útil pra me motivar. O Akila tem os defeitos dele, o Sérgio tem o defeito dele, o Fabriziz tem o defeito dele e o Ziz do Sul. Mais uma coisa que vai estar na minha palestra. Nunca, mano, nunca mais. Deixe de aprender ou deixe de ter oportunidade porque todos tem algo pra ensinar, todos, mano. Desde o mendigo, já aprendi com muitas pessoas, já aprendi com muitas pessoas que não, às vezes você olhando você não dá nada. Às vezes você aprende com o mendigo que a vida não é só dinheiro. O cara não quer sair dali porque algum motivo ele tem pra explicar, né? Pra quem não quer sair do mendigo. Então é isso, galera. Não vai ter vaquinha. Você que tem uma casa em Zona Leste, um AP, uma paradinha legal, você que mora em Arujá, tá na moeda. Até Arujá ali dá pra negociar. Se até domingo a gente não conseguir, vamos fechar o Airbnb pro Chess pra ele ficar tranquilo porque eu acredito que o melhor seguro pra ele tá com medo. Ele já tá com as ameaças lá na Austrália, então ele tá com medo de vir pro Brasil também. Mas ele vai estar com a gente, vamos estar produzindo o melhor conteúdo. Não tô falando de edição, tô falando vamos extrair o máximo do cara, velho. E trazer conteúdo pra vocês. Eu vou tentar canalizar, ó. Esses vídeos só vão sair no canal do Toguro, no canal do Aquino. Zerou. Tamo junto? Fideliza, é nóis. Toguro. Toguro.